Vamos conversar com o especialista aqui, como limpar meu nome? É a sua preocupação? Vez ou outra, nessa pergunta invade aí os pensamentos de muitas pessoas e você acaba aí mirabolando possíveis alternativas para quitar as dívidas, retomar aí o seu score de bom pagador, porque agora tem esse lance de score, né? E para te ajudar nessa missão, eu recebo aqui o economista Rui São Pedro, que tem dicas preciosas aí para negociar e quitar as dívidas. Rui, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Elis. Tudo bem? Obrigado. Vamos começar explicando a diferença de uma pessoa endividada e de uma inadimplente. Olha, o endividado é todo indivíduo que compra um produto parcelado. Por exemplo, eu comprei uma geladeira em 24 vezes. Eu estou endividado, porque eu fiz uma dívida para 24 meses. Embora eu esteja investindo, eu tenho uma dívida para pagar. Perfeito. E esse é o endividado, né? Existe o inadimplente. O inadimplente é aquele que não pagou a conta no dia devido. Seja a conta de luz, cartão, ou qualquer o eletrodoméstico, ou até mesmo a casa própria, o carro, seja o que for. Então, esse é o inadimplente, que não pagou no dia correto, no dia estabelecido entre as partes. Por consequência, vai ficar com o nome sujo, se não conseguir... E é uma sequência, né? Tudo é uma consequência. Ficou com o nome sujo. Bom, hoje existem mecanismos, principalmente hoje, o maior problema do nome sujo do cidadão no dia de hoje é o cartão de crédito, que é o maior bode expiatório. Em função disso, existem juros. Os bancos, as instituições financeiras estão obrigadas por lei a fornecer um financiamento para quitar esse cartão de crédito. É um juro infinitamente menor, embora seja alto, elevado, mas infinitamente menor do que o cartão de crédito. Aí, nesse período, eu não posso utilizar o cartão. Se eu negocia com o banco, um juro mais baixo... O cartão vai ficar bloqueado pelo tempo que você fizer o parcelamento e depois volta a liberar o cartão. Terminou de pagar, libera novamente o crédito. O que você tem que tomar cuidado é para não voltar a incorrer no mesmo erro que anteriormente, para não virar isso uma bola de neve. Se o cartão de crédito tem um juro hoje de 18%, 19%, de 14% a 18% varia da bandeira por mês, hoje os bancos estão criando uma linha de crédito para você quitar os cartões de crédito em torno de 5% a 8% ao mês. Ajuda bastante. Ajuda bastante, embora seja um juro extremamente elevado, mas ainda assim é muito mais viável do que o juro dos cartões de crédito. É fácil negociar isso com as agências bancárias? Com certeza. Você chega lá e fala assim, eu tenho um saldo devedor do meu cartão de crédito, eu quero parcelar isso, eu quero quitar esse saldo devedor do meu cartão de crédito. E aí é feito isso e você vai pagar isso nas parcelas do cartão de crédito normal. Existem também os períodos que as instituições financeiras e até mesmo o Serasa, o SPC, fazem como uma forma do cidadão limpar o nome. Com desconto de 90% do juro, 95% do juro, e você parcela isso e você consegue limpar o nome. A partir do momento que você fez essa contratação de que está querendo limpar o nome, após 5 dias úteis, até 5 dias úteis, o nome sai do Serasa, sai do SPC. Você pode negociar, parcelar também, pagou a primeira parcela. Com certeza. Então, existem mecanismos. A outra coisa, eu não tenho dívida com cartão de crédito nem instituição financeira, eu tenho com o meu credor. Senta com o credor, vê qual é o desconto de juro que ele dá, parcela isso, mesmo que seja mais dois ou três credores, divida isso desde que esteja dentro das suas condições, das suas possibilidades financeiras. negocia e você consegue limpar o nome, porque o nome sai de forma automática. Rui, muitas agências, até de cobrança, oferecem esse juro ali, desconto de juro de 90% ou de 70% e muitas pessoas ficam aguardando melhorar essa proposta. É válido? Claro, com certeza. Todo e qualquer desconto que você tiver, existe o capital, existe aquele valor devedor. E essa diferença do valor do devedor até para o valor novo de hoje, é o valor atualizado, acrescido de correção, mais juros. Então, toda vez que você falar em desconto de 90%, 95% de juros, é viável. Quem faz muito isso, Elize, e anuncia nos meios de comunicação, é a prefeitura na época do IPTU. Então, eu nunca quitei o meu IPTU do ano de 2022. Então, a prefeitura faz um arrastão, dizendo que dá um desconto no juro, justamente para poder ter essa arrecadação, para o cidadão não ficar inadimplente, porque a prefeitura também depende dessa arrecadação. Então, se ele der o desconto de 90%, 80% de juros, e o cidadão fizer esse parcelamento, a prefeitura recebe esse recurso e ela tem condições de fazer investimentos em obras públicas, segurança, etc., no município. E para a pessoa é vantagem também. Inclusive, todo início de ano ou dentro do necessário, né? A prefeitura promove esse refinanciamento aí. Aí você pode se programar também, fazer aquela reserva para deixar em dia as suas contas. Sem contar, Elis, que o cidadão, ele consegue trabalhar melhor e viver melhor por ele não ter o estresse da dívida. O mundo da preocupação, né? Não é em questão da dívida, mas ele saber que existe aquele saldo devedor e existe algo acontecendo, né? No fato de estar cobrando de uma forma contínua. Então, ele, psicologicamente, ele vive muito melhor. Ele dorme melhor. Ele tem uma produtividade maior e melhor ao longo do dia. E a maioria das pessoas que estão sujos, é óbvio que tem essa pretensão, esse desejo de resolver a situação o quanto antes, porque as pessoas gostam, sim, de pagar suas contas, né? Mas em alguns momentos, acabam não conseguindo. Temos pergunta, Rui, para você. Põe na tela aqui para a gente. Não entrou aqui para mim ainda. Assim que tiver, coloca... Aí, entrou. Empréstimo direto com o banco caduca depois de muito tempo? Se caduca, eles podem cobrar essa conta? Na realidade, ela não caduca. Ela, se ficar por um prazo da instituição financeira não entrar em contato com o devedor, ela vai prescrever. Mas isso tem, no mínimo, cinco a seis anos de não entrar em contato. Que, dificilmente, uma instituição financeira vai ficar sem entrar em contato com o devedor. E aí vai entrar num processo de desconto. Porque o banco vai corrigindo isso dia a dia. Se eu chegar lá para negociar o meu saldo devedor, eu devia 10... O meu saldo devedor, lá no início, quando aconteceu de eu largar a dívida, era 10. Hoje está em 50. Então, o banco, com os mutirões que eles fazem em relação a isso, ele dá um desconto de juros. Então, o 10 virou 12. Então, você parcela. Por que esse 10 virou 12? Ou ainda tem algumas instituições que o 10 virou 2. Porque toda vez que o banco vira de ano, quando chega dia 31, que o banco faz o balanço, aquela conta inadimplente que eu tenho junto à instituição, ele vai para uma conta chamada prejuízo. E aí, a partir do momento que eu, que o banco entra em contato comigo e fala assim, olha, você tem um saldo devedor aqui, o 10 mil virou 30 mil, mas eu vou fazer um desconto, os 30 mil vai virar 5 mil. Esse é um crédito. Então, naquela conta... Que a agência já considerava perdido. Já estava perdido. Daí ela entra como lucro para o banco. Mas o lance de caducar, que foi a pergunta, Rui, não tinha uma ideia ou tinha antes essa questão de, ah, daqui 5 anos, essa dívida caduca. Caduca ou não? Não, não caduca. Não caduca. Vai sempre ficar registrada. Vai ficar apontada no banco. Porque amanhã ou depois, um dia, quando você for na instituição fazer algum empréstimo, aquela conta vai estar lá. E o banco não vai conseguir. Você não vai conseguir esse empréstimo. Então, legalmente, eu não paguei, mas legalmente ela existe. A agência pode até deixar de te cobrar, parar em algum momento de realizar as cobranças, mas vai ficar registrado lá. Isso interfere no score? Com certeza. O score dele cai verticalmente. Ele passa a ser um mau pagador. Tudo afeta esse processo do score. Se o indivíduo é bom pagador, ele sobe, o score dele é alto, e ele consegue um volume maior de empréstimo com um juro menor. E quanto menor o seu score, menor a possibilidade de empréstimo, e o juro é muito maior, porque o risco é maior da instituição não receber esse dinheiro. Até temos perguntas sobre isso. Quanto tempo depois de quitar minhas dívidas, o score melhora? E o que fazer para ter score alto? O score vai elevando, ele vai se somando a partir do momento que as dívidas vão sendo quitadas. Ah, eu quitei uma dívida, então o meu score vai subir. E leva aí de 3 a 4, 5 anos para o score elevar. E o score máximo, tido como um ótimo pagador, ele está em todas as instituições financeiras. Leva, quando o cara é inadimplente, para ele ter um score extremamente elevado, ele leva aí seus 4, 5 anos para poder equilibrar esse score que ele precisa. Agora, pagar a sua conta com atraso vai interferir no score também? Com certeza. Qual é a dica para a gente melhorar esse score? A dica é não pagar com atraso, é pagar no dia. De preferência, se você quer aumentar o teu score, a minha conta vence dia 10, eu pago dia 8. Pagar sempre com antecedência. Isso. Normalmente, quando a conta vence, no sábado ou no domingo, nós normalmente pagamos na segunda-feira. Embora legalmente é possível ser feito isso. Se você puder fazê-lo na quinta ou na sexta-feira, você está antecipando isso, com certeza isso interfere positivamente no seu score. Até na hora de fazer a compra, o parcelamento, já de repente deixar uma data posterior ao seu pagamento para que você consiga sempre fazer com antecedência. Eu, por exemplo, faço isso. Vai vencer, eu quero entre o dia 10 e o dia 15. Eu recebo dia 15 e ponho o vencimento lá da conta para o dia 20. Isso. Para pagar com antecedência. Isso, mas sempre com datas posterior àquela variação de dias que você recebe os teus honorários. Sempre posterior. Para a gente finalizar, mais alguma dica para quem está com o nome sujo e quer sair aí dessas... Aproveite os mutirões. Aproveite os mutirões de instituições financeiras, cartões de crédito, Serasa. O Serasa, que antigamente não fazia marketing a esse respeito, faz um marketing violento em si. Principalmente digital. Para que as pessoas entrem em contato com o Serasa, para poder fazer a negociação e quitar essas dívidas. E você consegue aumentar. Com certeza, você negociando com o Serasa isso, e parcelando, e quitando, e pagando, o teu score vai aumentar de forma significativa. Fora isso, aquilo que o Rui sempre fala aqui no Tarouba Cidade, né? Porque tem pessoas que ficam o nome sujo em alguns períodos do ano. Por exemplo, início do ano, inúmeras contas, impostos a pagar, material escolar, na escola de filhos. Aí, se você não se planejou para isso, óbvio que vai apertar aí, vai acontecer, às vezes, de não pagar, não quitar alguma conta. Esse ano ainda está em tempo. Estamos apenas no começo de fevereiro. Então, se organize, economize de 10% a 20% da renda familiar para fazer frente a esses impostos do ano que vem, para você não incorrer no mesmo erro que está incorrendo no ano de 2023. Para conseguir viajar também, curtir a vida, né? Que a gente não está aqui só para trabalhar e pagar a conta, né? Com certeza. Rui, obrigada. Vamos passar a rede social. É Rui São Pedro, né? O Instagram é 4539, Facebook Rui Eduardo São Pedro. Obrigada mais uma vez, Rui.